Nós também colocamos também uma lei que aplica no contraturno das escolas educação financeira e noções de direito para esses alunos do ensino básico e, por fim, o fim da ideologia, do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então, foi alguma das minhas propostas que viraram lei aqui em Belo Horizonte e, obviamente, que a comissão vai tratar desses temas. Temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos 10 anos de educação no Brasil. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? Quem busca, muitas das vezes, esse tema é a própria esquerda. Eu simplesmente preciso rebater porque a nossa cultura é composta de povo, território e é necessário que nós tenhamos uma defesa com a nossa... Então, quem levanta essa pauta não sou eu. Aí você precisa perguntar para um deputado de esquerda por que eles querem essa língua portuguesa. Toma! Outra militante travestida de jornalista questionou o deputado Nicolas se ele não se arrependia por ter usado uma peruca, pois talvez seja esse o motivo da rejeição da esquerda ao deputado, questionou a jornalista. Deputado, muito da resistência que a gente vê a alguns setores da esquerda e a indicação do senhor na comissão de educação tem a ver com uma manifestação que o senhor fez no ano passado, exatamente um ano atrás, na verdade, quando o senhor compareceu ali na tribuna da Câmara usando uma peruca e ali fez uma série de referências à população transexual, aquilo foi muito mal recebido. O senhor se arrepende de ter feito esse gesto? O senhor acha que foi um erro, que isso contribui aí para essa reação negativa da sua indicação? Basicamente, tudo aquilo que a esquerda tem para me atacar é um ato que eu fiz para exemplificar o que acontece. Um homem se sentindo mulher. Eu não sei quanto a você, eu de fato aqui sou entrevistado, mas eu poderia te perguntar, o que você acha da minha peruca foi ridículo? Pois é, eu também acho homens que fazem isso dessa mesma maneira. Então, eu não me arrependo, fiz uma elucidação de um exemplo e eu teria vergonha se eu fosse condenado em três instâncias, eu teria vergonha se eu tivesse sido pego com dinheiro na... Vergonha de defender... Não tenho algum. A militante e âncora do canal tentou mais uma vez lacrar para cima do deputado Nicolas Ferreira, o questionando se em uma possível convocação do ministro da Educação, qual seria o motivo da convocação? Ou a convocação do mesmo seria mais pelo espetáculo? Perguntou a lacradora. Deputado, o senhor já avalia convocar o ministro da Educação e em caso positivo, qual seria o motivo? Tem um motivo concreto ou seria mais ali pelo espetáculo? Cria vergonha. Raquel, eu não estou na política por espetáculo, jamais irei tomar nenhuma decisão nesse sentido. As decisões vão ser tomadas, obviamente, em conjunto. Serei o presidente dessa comissão, mas é uma responsabilidade muito grande. É claro que a gente avalia sim e caso viesse, acredito que tem diversos temas para ser questionado, como, por exemplo, os cortes para as universidades federais, de mais de 300 milhões somados com a educação básica, porque a instinção da Secretaria de Alfabetização criada no governo Bolsonaro e também o fim do programa de escolas cívico-militares que também foi extinto nesse governo. Então, de fato, existem diversos questionamentos a serem feitos para o ministro e é uma possibilidade, sim, de fato, mas com certeza em um futuro que nós vamos decidir isso em conjunto. O deputado Nicolas disse ainda que atuará democraticamente como mediador da comissão, apesar da democracia relativa do país, citando temas caros à direita, como o Plano Nacional de Educação, as escolas cívico-militares, alfabetização nas escolas e doutrinação de esquerda. Perguntado sobre educação sexual nas escolas, o deputado disse ser favorável a uma abordagem biológica e não ideológica. Deputado, aborto. Aborto é uma pauta muito importante para a direita, que é radicalmente contra, mas para evitar que as meninas engravidem, elas precisam de educação sexual nas escolas. Qual é a sua proposta para a educação sexual? Olha, eu acredito que a educação se dá em casa com os pais. Eu acredito que o tema sexualidade deve, obviamente, ser abordado na escola, até mesmo porque isso é um tema biológico. Inclusive, se as pessoas já tivessem mais as questões biológicas, teriam menos discussões com relação a isso. Agora, eu acredito que existem diversos meios, diversas formas de você prevenir e remediar do que simplesmente já tratar isso quando, digamos assim, entre aspas, a bomba estourou. Porque o que de melhor pode acontecer com uma mulher, de fato, é ela ter um filho que ela desejou, enfim. E hoje é considerado quase que uma maldição. Então, nós vamos realizar audiências públicas, trazer a sociedade civil para perto, para que seja discutido com todos as soluções que até hoje, acredito que têm sido fracassadas as tentativas de tratar sobre o tema educação sexual nas escolas. O senhor não é contra, então, discutir isso nas escolas, pelo que o senhor está falando? Eu sou contra o professor se colocar em uma posição de educador sexual. Eu acredito que o que ultrapassar da biologia, do conhecimento necessário, passa-se a sala de aula a ser uma ideologia desnecessária. A escola, assim como a universidade, precisa ter um papel desinteressado, por exemplo, na pesquisa e no estudo. E hoje a gente vê como, por exemplo, o PNE, que quando você pesquisa nas suas 282 páginas, você tem 46 vezes a sigla LGBTQIA+, e você tem apenas 5 ou 7 vezes a palavra matemática. Essa é a minha preocupação. O deputado afirmou que muitos dos que trabalham há anos no setor não conseguiram melhorar a qualidade do ensino no país. Deputado, há muitas críticas à escolha do senhor para presidir a Comissão da Educação. Eu queria saber se a sua indicação ali pelo PL é pela sua experiência na área de educação ou por ser uma pauta estratégica, uma comissão estratégica para a propagação das ideias de direita. É o meu primeiro mandato. Obrigado pela pergunta. Obviamente, será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes, então ninguém pode dizer a respeito do meu trabalho. O que eu posso analisar é o trabalho anterior. Muitos, inclusive, que vieram me criticar a respeito da falta de experiência, dizendo que pessoas anteriores, políticos, trabalharam anos e anos em prol da educação no Brasil. Eu aconselho a eles a não fazerem isso. Afinal de contas, eles estão se gabando pela atual educação no Brasil. A atual educação no Brasil está aqui com a décima terceira do ranking e tem tido aí cortes na verba, tanto para repasse da universidades federais, quanto também para a educação básica. Então, de fato, eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica, uma indicação que está realizando um trabalho, que tem representatividade. E eu tenho certeza que eu saio um pouco aí de debatedor e passo a ser um moderador, porque eu acredito que os papéis são diferentes e, diferentemente, da democracia relativa, terá democracia na nossa comissão. Toma!